Procura uma loja de confiança para emoldurar aquela sua tela linda, ou então para deixar eternizadas aquelas fotos na parede, um lugar que você confie para largar esse material que é tão precioso para a gente, é a Monte Arce. A Monte Arce está há mais de 30 anos no mercado aqui no Rio Grande do Sul, com duas lojas, uma no centro, outra na Anitta Garibaldi, número 664, com estacionamento e um serviço super competente e responsável. A Monte Arce possui uma variedade extensa de molduras, possui telas também para venda, impressão em tela, gravuras e esculturas. Com certeza lá você encontra a peça ideal para deixar sua casa ainda mais bonita. A Monte Arce, na Anitta Garibaldi, número 664.